Um idoso foi assassinado na zona rural do município de Vila Nova do Piauí. A vítima foi brutalmente esfaqueada. Meu Deus do céu. Vamos ao vivo falar com o repórter Danilo Eliezer, que traz as informações. Boa tarde, Danilo. Conta pra gente como foi essa triste história aí, por favor. Oi, Beto. Muito boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Bom, Beto, a Polícia Militar foi acionada por volta das 9 horas da noite, lá no município de Vila Nova do Piauí, com pessoas informando sobre esse homicídio que teria ocorrido na zona rural do município, mais precisamente no povoado da Serra do Proviso II. De acordo com as informações que foram repassadas pela Polícia Militar para a nossa equipe, a polícia se deslocou até o local e, chegando lá, constataram que um homem, um idoso de 77 anos, identificado como João Leonel Dias, havia sido assassinado na zona rural. Eles chegaram lá e viram o idoso já deitado no chão, com marcas de perfurações e também com a faca usada no crime do lado do corpo dele. A polícia, então, rapidamente suspeitou que aquilo ali se tratava de um latrocínio porque a bicicleta utilizada pela vítima não estava na residência dele. Esse crime aconteceu na residência desse idoso. Então, eles suspeitaram de um latrocínio e, imediatamente, iniciaram as diligências para poder localizar a pessoa que teria cometido esse crime. De acordo com informações de populares que moram ali nas redondezas da residência desse homem, uma mulher com comportamento estranho e suspeito havia sido localizada ali pelas proximidades, havia sido avistada, na verdade, ali pelas proximidades. E a polícia, então, iniciou as diligências para tentar localizar essa suposta mulher para ver se ela realmente tinha envolvimento com esse crime. Durante as diligências, a polícia foi informada de que essa mulher havia sido vista andando de bicicleta em direção a um povoado na zona rural do município de Alagoinha do Piauí, um município próximo ali de Vila Nova. Então, a polícia foi até lá e conseguiu encontrar essa suspeita. A mulher foi identificada apenas pelas iniciais R da CS e ela é uma menor de idade, tem apenas 16 anos de idade. Ela estava na oportunidade, assim que foi localizada, ela estava com os documentos pessoais da vítima e também com o celular dele, o que acabou facilitando aí na identificação e na constatação que realmente ela tinha algum envolvimento com esse crime que havia sido cometido. Devido a isso, ela foi encaminhada à central de flagrantes aqui do município de Picos para a adoção dos procedimentos cabíveis. Ela, como informei, é menor de idade, tem apenas 16 anos de idade e ela é natural de Campos Salles, no estado do Ceará. Enquanto isso ocorria, essas diligências ocorriam na noite de ontem até a madrugada de hoje, o local onde ocorreu o crime foi isolado e a perícia foi até o local para iniciar também os procedimentos cabíveis. O corpo desse homem vai passar para alguns exames para constatar as reais causas da morte dele e após isso será liberado para a família. O homem, esse idoso de 77 anos que foi a vítima, ele é avô de um vereador lá do município de Vila Nova do Piauí e também um ex-presidente da Câmara Municipal lá do município. O vereador, que é neto desse homem, foi identificado como Deijânio Lima. A vítima morava sozinha na sua residência, mas também a casa dele ficava nas proximidades da casa de uma outra filha dele. A gente segue acompanhando as informações sobre o caso, Beto, e qualquer novidade eu trago aqui para você. Volto com você aí no estúdio. Muita perversidade, né, rapaz? Que loucura, que coisa horrível. Muito obrigado a você, Danilo. Volte a qualquer momento com mais informações.